Amor, amor Amor, amor é lua Amor, amor é de lua Amor, amor só sabe quem já teve um Dá um calor, uma paixão Um bate-pum no coração Balança, balança gente Vontade de te prender Vem me quer e me se dão Fruta no pé, pisar no chão Tudo, tudo com você Vontade de te ver Amor, amor é lua Amor, amor é de lua Amor, amor só sabe quem já teve um Amor, amor é lua Amor, amor é de lua Amor, amor só sabe quem já teve um Amor, amor é lua Amor, amor é lua Amor, amor é de lua Amor, amor é lua Amor, amor é de lua Amor, amor só sabe quem já teve um Dá um calor, uma paixão Um bate-pum no coração Amor, amor é lua Balança, balança gente Vontade de te prender Vem me quer e me se dão Fruta no pé Fruta no pé, pisar no chão Tudo, tudo com você Vem me quer e me se dão Vontade de te ver Amor, amor é lua Amor, amor é de lua Amor, amor só sabe quem já teve um Amor, amor é lua Amor, amor só sabe quem já teve um Amor, amor é lua Amor, amor é de lua Amor, amor só sabe quem já teve um